Eu vi o céu Eu vi o céu Eu vi a sereia lá no mar de Maceió Cheguei de longe Te encontrei galinha formosa Mais bonita, mais cheirosa Menina virou mulher Vi jatiuca ponta verde Vai juntar a serena Qual joia rara Dando amor a quem nem quer Tem a magia e o brilho da natureza Tanta beleza Que a mão de Deus voltou O teu sorriso faz-se ouvir Nos quatro cantos E o grato de teus encantos Quem te viu também ficou Cheguei de longe Te encontrei galinha formosa Mais bonita, mais cheirosa Menina virou mulher Vi jatiuca ponta verde Passa a serena Qual joia rara Dando amor a quem nem quer Vem a magia e o brilho da natureza Tanta beleza Que a mão de Deus voltou O teu sorriso faz-se ouvir Nos quatro cantos E o grato de teus encantos Quem te viu também ficou Eu vi o céu Eu vi a lua Eu vi o sol Eu vi a sereia lá no mar de Maceió Eu vi a sereia lá no mar de Maceió Eu vi o céu Eu vi a sereia lá no mar de Maceió Eu vi o céu Eu vi a lua Eu vi o sol Eu vi a sereia lá no mar de Maceió Pois tu não se desculpe Você quer casar com ele O azar é todo seu Amanhã não se lamente Vem pra mim nem pra ninguém Pois tu não se desculpe Você quer casar com ele O azar é todo seu Amanhã não se lamente Nem pra mim nem pra ninguém Ele só chega pra você Todo arrumado Vestido, alinhado Dirigindo um carrão E no seu prazo Você se derrete toda Querendo dinheiro Ele só lhe chama de tensão Mas de manhã Quando ele acorda Sem o olho careca Sem letadura E gritando o seu nome Você se assusta Mas é tarde do seu erro Não quero alguém Que casou com o resto de homem Você se assusta Mas é tarde do seu erro Não quero alguém Que casou com o resto de homem Pois tu não se desculpe Você quer casar com ele O azar é todo seu Amanhã não se lamente Nem pra mim nem pra ninguém Pois tu não se desculpe Você quer casar com ele O azar é todo seu Amanhã não se lamente Nem pra mim nem pra ninguém Ele só chega pra você Todo arrumado Vestido, alinhado Dirigindo um carrão E no seu prazo Você se derrete toda Querendo dinheiro Ele só lhe chama de tensão Mas de manhã Ele acorda sem o olho Careca Sem letadura E gritando o seu nome Você se assusta Mas é tarde do seu erro Não quero alguém Que casou com o resto de homem Você se assusta Mas é tarde do seu erro Não quero alguém Que casou com o resto de homem Pois tu não se desculpe Você quer casar com ele O azar é todo seu Amanhã não se lamente Nem pra mim nem pra ninguém Pois tu não se desculpe Pois é que é casar com ele O azar é todo seu Amanhã não se lamente Nem pra mim nem pra ninguém Ele só chega pra você Todo arrumado Vestido, alinhado Dirigindo um carrão E no seu prazo Você se derrete toda Querendo dinheiro Ele só lhe chama de tensão Mas de manhã Ele acorda sem o olho Careca Sem letadura E gritando o seu nome Você se assusta Mas é tarde do seu erro Não quero alguém Que casou com o resto de homem Você se assusta Mas é tarde do seu erro Não quero alguém Que casou com o resto de homem Pois tu não se desculpe Você quer casar com ele O azar é todo seu Amanhã não se lamente Vem pra mim nem pra ninguém Pois tu não se desculpe Você quer casar com ele O azar é todo seu Amanhã não se lamente Vem pra mim nem pra ninguém A CIDADE NO BRASIL